E hoje você vai conhecer um dos espaços mais movimentados da Arena dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. É a OCA Digital, um local construído para levar tecnologia aos participantes do evento. Ao todo, são 24 etnias brasileiras mais povos indígenas de 23 países. Eles estão ligados nos celulares o tempo todo. No computador, é comum encontrá-los no Facebook, compartilhando fotos da família, curtindo os amigos. Aqui não existe esse negócio de indígena isolado. A maior parte deles já está conectada ao mundo por meio da internet. Eles fazem pesquisas, usam as redes sociais e agora, com os cursos oferecidos aqui na OCA Digital, o espaço dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, eles estão aprendendo a virar produtores de informação com uma ferramenta muito simples, o blog. Ele não precisa de um programador, a gente já tem ferramentas que criam para ele várias coisas automaticamente. Aqui a gente criou um blog em cinco passos. Eles já tinham e-mail, porque eles já tinham feito os mini cursos que ensinavam a criar e-mail. E aí ele usou esse ensinamento novo, essa habilidade nova no blog. Então ele criou um blog em cinco passos. Então ele pode fazer isso e ensinar outras pessoas a fazerem tranquilamente. O curso parte da ideia de que ninguém melhor do que eles para falar sobre a vida na aldeia. E se depender do Manuel, membro da etnia Sabanê de Rondônia, o que foi ensinado nas aulas vai ser a prática da comunidade desde já. O importante é colocar a aldeia na mídia. Eu estou procurando levar isso e colocar na mídia para que as pessoas comecem a conhecer a cultura diferente. Manuel até já escolheu o nome do blog, Soainte. Soainte é o nome da tribo, da tribo da minha mãe, que hoje está praticamente quase extinta. Mas há quem mal tenha usado a internet também. A experiência do Fábio, do povo Rick Baxa, habitante do Mato Grosso, era somente com o editor de textos, que ele usa para planejar as aulas de alfabetização da língua materna, o Macogê. Eu estou aprendendo aqui, buscando conhecimento, para que meus alunos também possam estar acessando a internet, para divulgar nossa tradição e nosso costume.